O que é o Ronaldo Simões Angelim? Um brasileiro que jamais escondeu as suas origens. Um brasileiro que jamais se separou da sua essência. Ronaldo Simões Angelim. Um brasileiro que faz a gente acreditar no ser humano. Não consigo. Desculpa. Tem que pedir desculpa. Quando eu sei o que eles sofreram. São lágrimas de um vencedor, de um herói improvável. O sucesso de hoje ainda é uma surpresa para o pai. Aí eu nunca pensei na minha cabeça dele, sem nunca o que ele é hoje. E o que Ronaldo Angelim é hoje? Um ídolo. Uma referência na cidade onde passou a maior parte da vida. e onde quer morar até os últimos dias. Juazeiro do Norte, no Ceará, distante mais de 500 quilômetros da capital fortaleza. Estas são imagens de sexta-feira. O aeroporto lotado à espera do filho ilustre. Lá estavam o pai, seu Antônio, a mãe, dona Francisca, e a avó, dona Antônia, de 93 anos. Seriam os últimos minutos de sossego do zagueiro do Flamengo. Entrevista coletiva na madrugada e o povo ansioso. Até que Ronaldo Angelim veio, viu, e ficou preso. Cerca de mil pessoas querendo tocá-lo. Alguém gritou. Cabecinha que marcou o gol do sexto título brasileiro do Flamengo. Que tacou ainda mais fogo nesse amor do povo pelo ídolo. Sem cordão de isolamento, sem ataque de estrelismo, lá foi Ronaldo Angelim para o alto de um trio elétrico. E atrás dele, só não foi quem já morreu. Duas horas da manhã e ninguém dorme aqui em Juazeiro do Norte. O motivo? Também aqui do meu lado, Ronaldo Angelim. É fácil ser herói, Angelim? Difícil, mas é muito bom, né, cara? Chega duas horas da manhã e tem essa imensidão de torcedor esperando. É uma felicidade imensa. Então, só quero agradecer a todos que vieram aqui com o parceiro. Agradecer, autografar, posar para fotos, isso tudo foi feito. Mas a vaidade dele é simplesmente ser Ronaldo Angelim, o brasileiro devoto de Padre Cícero. O padroeiro dos nordestinos já recebeu muitos pedidos do zagueirão. E todos com promessas cumpridas. Dar voltas no sentido anti-horário, no cajado de Padinciso. Camisas rubro-negras, enfim, voltar a Juazeiro do Norte é se reencontrar com a própria história. Os caminhos do futebol o levaram para longe. E ele percebeu o quanto foi importante algo que ouviu na infância. Você nunca queira aquele que você não pode ter. De trabalho ele nunca teve medo. Começou cedo com os outros oito irmãos e a mãe, a super mãe dona Francisca. Eu era mais no grosso, na enxada, limpar mato, pombar, plantar. Você também sabe tudo isso. Eu faço tudo isso. Porque eu trabalhava muito, mas ninguém nunca passou necessidade. Era dificuldade também. Se você não trabalhasse, não ralasse como ela ralava, a gente ia ficar com fome, cara. Então ela fala que sustentou todos, mas ela teve que dar duro. É muito trabalho. Vocês não têm noção. Mas o sorriso sempre esteve no rosto do magro de aço, apelido que ganhou dos companheiros de Flamengo. Você já deve ter ouvido a expressão, está no fundo do poço. Significa que você está em dificuldades, que você está mal. Mas para Ronaldo Angelim, essa expressão significa justamente o contrário. É exa, é exa, é exa, é exa. 40, 50 metros terra abaixo. O próprio Angelim diz que tem mais poços no currículo do que gols. E eu amava muito fazer isso aqui. Se tivesse que fazer... Se tivesse que voltar no tempo... Voltava, voltava. Fazia na maior tranquilidade, eu gosto. Quanto você recebia de dinheiro para fazer isso? 25 reais por semana. Para mim era muito dinheiro na época, né? Pausa no bom saudosismo. No poço, correu poucos riscos. Já no futebol, a cicatriz é a marca visível do pior momento da vida. Uma lesão quase virou tragédia. Eu fiquei muito preocupado, né? Quando o doutor falou que eu poderia perder a perna. Foi um momento difícil, né? Mas graças a Deus, eu confiei, acreditei e me recuperei bem. A vida e a rotina da família Angelim mudaram. Na verdade, virou uma loucura. Dá uma olhada do tanto de gente na porta de casa. E ele só foi ali para matar a saudade do angu com frango. Por tudo que você viu e ouviu, dá para entender a emoção dele quando volta para casa. Não consigo. Desculpa. Não tem por que se desculpar. A sua emoção genuína é um ótimo exemplo de que a vida pode mudar. Mas o ser humano pode escolher. E o Ronaldo Angelim será para sempre o Ronaldo Angelim. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço.